Olá, aqui é o Marcelo Morgan. Cansado de se sentir preso em uma rotina sem brilho, deseja atrair mais felicidade, abundância e paz para a sua vida. Essa frequência sonora que você está ouvindo aí de fundo abre as portas para um mundo de possibilidades. Em apenas 3 minutos por dia, essa melodia poderosa te conecta com a vibração do paraíso interior, elevando sua consciência e abrindo espaço para que coisas boas floresçam em seu caminho. Lembre-se, essa é uma onda vibracional. Quanto mais você ouve, maior o seu poder. In the depths of your soul The paradise lies A garden of Eden Where beauty never dies No need to search for No need to roam For paradise is within you Your very own heart Paradise, paradise It's all around In the laughter of children In the rustling of leaves on the ground In the warmth of the sun In the warmth of the sun In the cool of the breeze In the cool of the breeze Paradise is within you If you just believe Close your eyes Close your eyes Close your eyes and take a breath Let go of the worries Let go of the stress Open your heart and let the love flow in Paradise is within you Let the healing begin Paradise, paradise It's all around In the laughter of children In the rustling of leaves on the ground In the warmth of the sun In the cool of the breeze Paradise is within you If you just breathe Paradise, paradise It's all around In the laughter of children In the rustling of leaves on the ground In the warmth of the sun In the cool of the breeze Paradise is within you If you just breathe In the garden of thinking So far in the beauty of the sun A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.